Oi gente, tudo bem? Estamos indo agora para a igreja, a gente vai ter uma brincadeira de volta levando já aqui no tripé vai ter uma brincadeira lá na igreja que vai ser uma gincana que vai ter igreja contra igreja então vamos ver se nós vamos ganhar, se vamos perder e eu vou gravar tudo lá para vocês tá bom? A Brindinha já está aqui diz a Brindinha que não quer participar mas vai boa tarde a Priscila também está aqui vai estar aqui atrás e vamos lá gente, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like vai se inscrevendo, tá bom? comenta aqui embaixo, vou adorar responder seu comentário, tá bom? Então é isso então vem com a gente vamos que vamos, né? Quem sabe aí vamos ver quem vai ganhar, hein? meu Deus, espero que esteja uma boa iluminação lá, né? aí vai clarear não sepa que esteja uma boa iluminação e depois eu vou gravar para vocês porque já está escurecendo aqui já não sei se para vocês está escuro mas também está aqui escuro já já é seis horas, né Sila? Seis e meia vai dar seis e meia já está lá, gente não me atrasei aí vamos ver, gente será que o que vai dar se a nossa igreja vai ganhar se a nossa igreja vai perder não sei, gente vai ser divertido torno de calça jeans porque caso cair no chão, né? não, ralo e joelho mas vamos que vamos, gente se divertir um pouquinho mas não vou que vai ganhar vai ganhar, Sila? vai ganhar o quê? não estou contando aí comigo vamos ver vamos ver o que vai acontecer, gente aí se vamos cair o que vai acontecer se vamos perder e eu vou gravando tudo para vocês chegando lá na igreja vou gravar lá né? a irmã já estava me ligando me logo e eu já estou indo correndo já aqui vocês podem ver eu estou até ofegante andando rápido aqui mas é isso chegando lá eu gravo mais para vocês bom, gente cheguei aqui já vou mostrar para vocês aqui o pessoal não sei se todo mundo vai querer aparecer mas eu vou mostrar de relance todo mundo, tá bom? vai ter as brincadeiras já começou vai ter coisa para vender vou mostrar ali o que tem para vender para ajudar a igreja e vamos ver, gente espero que eu não caia eu sou uma banana, gente tudo eu caio meu Deus do céu eu vou para a academia o tempo desse aqui gente do céu eu cheguei toda ralada em casa porque tem que correr tem que correr demais se tabaquei no chão mas vamos ver, né? o que vai ser e eu vou mostrar para vocês aqui as pessoas agora já tem gente ali já tem gente chegando ali, ó vendo? aí aqui, ó o pessoal aqui maridão a primeira vai ser um metro de cada equipe um do Rio Branco um do Rio Branco um do Rio Branco um do Rio Branco um do Samaritá e um do Ponte Nova gente, o povo de Deus tá muito devagar aí começa, começa, começa começa, começa Não posso fazer nada, eu estou aqui, eu sou neutra, eu posso, promessa, Paulinho! Paulinho de novo afora! 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 O que é isso? Pode isso, Arnaldo. A regra é o seguinte, vai até a faixa e volta. O primeiro que chegar aqui, ganha. Entenderam a regra? Vai até a faixa lá e volta. Já! Vai perder, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Tá vendo aí, né, gente? Estou tudo aqui brincando já. Eu não estou participando não, só estou gravando aqui, gente, para vocês. Mas vai ser muito engraçado, gente. Vocês viram aí de início já, né, que está acontecendo. E bora, bora, bora para brincadeira, gente. Um acidente desse e não machucar ninguém é incrível. Eu vi, eu vi. A igreja da Rua. Ai, que difícil. Ai, eu vi que fez. 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 Como faz isso? Com muita força. Vamos. E aí? Puxa! Puxa! Não se abaixa, fica marcado! É branca! Tá branca, vai lá! É branca! O que é isso? 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 O que é isso?